E aqui fica esta nossa revisão. Espero que tenham gostado. Eu já me vou chivar. Eu espero que não tenham preparado museus, estes sonhinhos. Para um bocadinho, para um bocadinho que ninguém se percebe, mas não. Mas para a primeira vez, acho que realmente há um público fantástico. São lugares muito bonitas, muito frescas e arrosas. Foi uma inspiração que falam também para nós. Muito obrigada pelo convite. E aproveito de me bater. Foi um prazer enorme. Um prazer de tamanho, de grande tamanho, de imenso tamanho, de imenso tamanho, de grande tamanho, de cantar aqui com a Joana Luz. Uma salva de palmas de cabelo. Foi um prazer também. E aqui também foi um prazer também. E aqui também foi um prazer. E aqui também foi um prazer. Amém. 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 Amém.